Olá, uma pergunta pessoal, que é clássica aqui dos alunos, né? Alguns alunos me perguntam muito isso. Professor, o peso só atua no corpo quando ele está em queda livre? Vários alunos me perguntam isso. O peso só atua no corpo quando ele está em queda livre? Resposta, não. Tá certo? Se um corpo estiver sobre uma mesa, por exemplo, essa bola de bilhares sobre essa mesa, a força peso atua sobre ela? Atua sim. E se ela estiver em movimento, a força peso também atua sobre ela? Atua sim, tá certo? A força peso, pessoal, ela não quer saber da existência de uma mesa ou a inexistência dela. A força peso depende do campo gravitacional onde ela está inserida, certo? Por exemplo, o que eu poderia fazer, professor, para a força peso deixar de existir? Bem, acredite que Deus quisesse fazer isso daqui, tá certo? Por exemplo, Deus dissesse assim, que se desfaça a terra lá, tá certo? Se Deus dissesse isso, que se desfaça a terra, ou se a terra desaparecesse, aí sim, o peso ia desaparecer. Se você tivesse um lugar onde o campo gravitacional fosse inexistente, sim, aí você não teria a força peso. Por exemplo, se você tivesse um lugar aqui no espaço sideral, onde não existisse campo gravitacional, que isso não é possível. Mas acredite nessa possibilidade, num lugar, num ponto bem distante, num universo distante, de várias massas, de todas as massas que você possa imaginar. Então, poderíamos dizer sim que essa esfera aqui não ia sofrer ação gravitacional, não ia sofrer essa ação atrativa. Mas teria massa? Massa teria, porque massa é um variável, tá certo? Aqui ele teria massa. Uma massa aqui seria diferente de zero, porque a massa é uma propriedade intrínseca da matéria, propriedade desse corpo, nesse caso aqui. E o peso é massa vezes a gravidade. Se você tivesse um local onde a gravidade era zero, aí o peso, sim, seria zero. A força gravitacional seria zero, tá certo? Essa seria a única condição. Beleza. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Aí uma coisa importante aqui, pessoal, é uma unidade aqui de força, a unidade, o quilograma força. Professor, eu sei trabalhar bem com o Newton. O Newton é uma unidade de força, não é? É. E o quilograma força também é uma unidade de força, né? Olha a definição do quilograma força aí, pessoal. Veja bem, olha. É a intensidade do peso, ou seja, o quilograma força é a intensidade do peso, logo, é a unidade de força, peso é uma força, é a intensidade do peso de um corpo de um quilograma de massa situado em um local onde a gravidade é dita normal, tá certo? Gravidade normal, pessoal, é esse valor aqui, tudo bem? Então, um quilograma força é a intensidade do peso de um corpo que tem a massa de um quilograma inserido em um campo gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um quilograma força é o peso, o módulo do peso, né? De um corpo de massa de um quilograma em uma região onde o valor da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Ao quadrado. Ou seja, o peso de um quilograma força é a intensidade desse peso do corpo que tem a massa de um quilograma submetida a um campo gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professor, tem assim como fazer a transformação do newton para o quilograma força? Ó, quilograma força e newton, tem como fazer essa relação? Tem, é só usar a definição de peso, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Veja, o que é o quilograma força? Um quilograma força, acompanha o raciocínio, é a intensidade do peso de um corpo que tem essa massa, um quilograma, no local onde a gravidade tem esse valor aqui, tá certo? Então, resumindo, ó, 1 vezes 9,8, 9,8, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, quilograma metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui, quilograma metros por segundo ao quadrado, é o newton. Ah, professor, isso é um newton. De onde você tirou isso, professor? Eu tirei aqui, ó, dessa expressão aqui, é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Veja, o que é um newton? Um newton é a força exercida em um corpo de um quilograma e que fica submetida à aceleração da gravidade, que fica submetida à aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Aí, veja, ó, 1 vezes 1 é 1, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, quilograma metros por segundo ao quadrado. Deixa eu anotar isso aqui direitinho, tá certo? Com o imprensadinho, 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, quilograma metro por segundo ao quadrado, é o que nós chamamos de newton, tá certo? 1 newton, 1 newton. Ou seja, 1 quilograma força é igual a 9,8 newtons. 9,8 newtons. Ora, se aqui tem 9,8 e isso aqui é 1 newton, 1 quilograma força é igual a 9,8 newtons, né? Pessoal, vou precisar fazer essa transformação lá no dia da prova? Não, eu estou só mostrando a você de onde nós tiramos isso aí, tá certo? Só estou mostrando. De onde tiramos isso aí? Tiramos dessa situação aqui, tudo bem? Beleza? Beleza?